Levanta-te e anda Em o nome do Senhor Sobre os nossos tempos Deber-nos Rescalação de vidas A cura interior Relouar, relouar Relouar, relouar Relouar, relouar Relouar, relouar Se Deus derrubar Se Deus derrubar Não tem mais nenhum Se Deus derrubar 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 De coragem E vai Rescitação de vidas Que sem nada Morra a paz A CIDADE NO BRASIL Sobre os ossos secos, profetizo Levanta-te que nada é o nome do Senhor Sobre os ossos secos, neveio Restauração de vida, a cura é o Senhor Levanta, levanta-te que nada, agora Levanta, levanta-te que nada, agora Levanta o mundo, se não é contigo Se devõe, vai Parar a felicidade, se não é contigo Se devõe, vai Levanta o mundo, se não é contigo Se devõe, vai E vai! Esse vale nunca mais! E nunca mais! Tem tudo em todo mundo ao meu E nunca mais! Tem tudo em todo mundo ao meu E nunca mais! Respeita o meu povo! Mas passageira sempre em frente Devolta, devolta, devolta 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 Devolta, 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 devolta